Aí o toque do João Paulo, saída errada, Bruno José agradeceu, jogou por dentro, Dereck vai para o solo, pede pênalti, o árbitro do jogo, Giovani Augusto, vem com o pé direito, Giovani bateu, gol! Gol do Guarani, Giovani Augusto, o camisa 10, Bogrino, com muito talento, gira para a direita, recebe Diogo Matheus, Richard Rios fazendo a sua estreia da temporada, apanha a bola à frente, Bruno José, apostou velocidade, ganhou cruzamento na área, na trave, a bola voltou para o Giovani, troca da bola, João Paulo por último, Toda a tensão de João Paulo, toda a tensão de Zanocelo, escanteio o Bogrino, bola viajando, João Paulo não saiu, João Paulo para a defesa! Trouxe a bola para a direita, para Bruno José, Diogo recebe, pé direito, levanta o cabeção, vem o dizinho do Giovani! Arbitragem autoriza, Zanocelo ou Dodi, é Dodi, é Dodi para a cobrança, defesa do Konslinski! Soteudo retoma, Soteudo fica com ela, Soteudo balança, habilidoso, faz a finta, na frente do Giovani Augusto, chega com ele o Rios, o colombiano, volta a Zanocelo, para a esquerda, Lucas Pires, fez a finta do primeiro, olhou, calibrou para Mendoza, subiu para a corta! Richard Rios, primeira participação dele, já acelera pela direita, partiu Bruno José, Bruno José, cruzamento para o Careca de cabeça! Gol do Guarani! Aos 18 segundos, deste segundo tempo, criticado! Chegamos a 6 minutos, Angelo disputa, ganha, trabalha com Soteudo, está de frente, Soteudo puxou para o pé esquerdo, bateu para o gol com o Slings, que faz a defesa! Trabalha um pouco mais atrás! Lançamento lá na esquerda, vem o Guarani, cruzamento para trás para o Careca! Batira o pé esquerdo, a bola vai embora, fala Serginho! Vino! Maria!